Fala pessoal que está se preparando para a Assembleia do Amapá. Olha só, vamos a mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Antes, eu sempre faço uma lembrança, as inscrições para o nosso curso de concordância verbal gratuito estão abertas, aproveita aí na descrição do link, tá? Depois nós vamos tirar, mas ainda nós vamos deixar aí no ano de 2019, certo? Então vai lá, faz a inscrição, não demora, né? Já começa aí a treinar concordância verbal, que é fundamental em termos de prova. Vamos à questão. Empregue-se corretamente a regência verbal em... Olha só, sempre que a banca falar em regência verbal, sempre que a banca falar em regência, regência, eu quero fazer um acordo. Qual acordo? Lembra de preposição. Regência é quando um verbo solicita ou não preposição. Então, regência tem tudo a ver com preposição, tá bom? Empregue-se corretamente a regência verbal em... As pessoas preferem, destaquei ali o verbo preferir, expor suas vidas aos demais passageiros do ônibus, do que, destaquei ali o do que, revelar uma boa educação. Vem comigo. Primeira regência solicitada, aí foi a regência do verbo preferir. E uma coisa importante, o verbo preferir, sendo o verbo transitivo direto ou indireto, quando eu introduzo o objeto indireto, eu não posso introduzir com do que. Do que eu uso em frases comparativas, quando vier o mais antes, mais ou menos, né? Mais ou menos do que, não com preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, a regência do verbo preferir é o a. Prefiro ficar em casa a sair. Prefiro vinho a cerveja. Ou prefiro cerveja a vinho. Então, ali, aquele do que é impossível. Seria as pessoas preferem expor suas vidas aos demais passageiros do ônibus a revelar uma boa educação. Então, primeira regência errada. Letra B. A atitude de proibir a audição de música no celular sem fone de ouvidos visava ao conforto dos passageiros. Vem comigo. Quando nós temos, na língua portuguesa, o verbo visar, ele é um verbo que, dependendo do contexto, terá uma ou outra regência. Como assim? Ele é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Então, como almejar, eu coloco a preposição a. Já vou colocar dois exemplos. É verbo transitivo direto sem preposição no sentido de mirar, no sentido de mirar, ou ainda dar o visto. Como mirar ou dar o visto, ele não solicita a preposição. Então, é verbo transitivo indireto com a preposição a como almejar. Por exemplo, quando colocamos assim, Luiz, visa, Luiz, visa, espaço, cargo. Como o Luiz almeja, é Luiz visa ao cargo. E se fôssemos colocar uma palavra feminina, Luiz visa, Luiz visa, espaço, aprovação, olha o que vai acontecer aqui. O visar solicita a preposição a, porque está como almejar. E a aprovação, que é um substantivo feminino, solicita o artigo a. A mais a, crase haveria. Então, Luiz visa a aprovação com crase. Como mirar ou dar o visto, aí é verbo transitivo direto. Por exemplo, Luiz visou o alvo, ou seja, ele mirou. Ou dar o visto, Luiz visou o cheque, ele deu, ele deu o visto. Tudo bem? Então, vamos ver se o visar está correto? Olha ali, a atitude de proibir a audição de música no celular sem fone de ouvido visava ao conforto dos passageiros. Correta, por quê? Almejava. Então, a correta, empregue-se corretamente a regência, é a letra B. Mas é muito importante sabermos por que as outras estão erradas, é assim que a gente aprende. Letra C. Aqueles que ouvem no ônibus, as músicas em alto som não respeitam aos princípios. Olha aqui, cuidado, hein? Cuidado por quê? Há uma diferença na língua portuguesa muito importante que eu vou marcar aqui, respeitar versus obedecer. Qual é a diferença? Respeitar é verbo transitivo direto. O que significa? Que ele não pede, não solicita a preposição. E o obedecer é verbo transitivo indireto com a preposição A. O que significa? Significa que ele solicita a preposição A sempre. Então, compara comigo, ó. Respeite, respeite os avós. Esta é a frase correta. Por quê? Porque o respeitar é um verbo transitivo direto e não solicitou preposição. Porém, obedeça, obedeça aos avós. Por quê? Porque o obedecer sempre vai solicitar o A, visto que ele é sempre um verbo transitivo indireto com a preposição A. Então, o que eles tentam, o que a Fundação Carlos Chagas tentou fazer é causar uma confusão entre o verbo obedecer e respeitar. Então, obedecer é verbo transitivo direto. Não respeitam os princípios da boa educação. Por isso, errada, Canadá. Dinamarca. Todos no ônibus observam ao desrespeito. Ó, outra aqui, ó. O verbo observar, ele é sempre verbo transitivo direto. Então, não pode ser observam ao desrespeito. É observam o desrespeito daqueles que expõem detalhes de suas vidas aos passageiros vizinhos. Então, observam alguma coisa. E, Equador, os passageiros do ônibus não tinham como escapar ao alto barulho do som das falas dos poucos discretos. Ó, o verbo escapar, pessoal, a gente usa escapar de alguma coisa. Então, os passageiros do ônibus não tinham como escapar do alto barulho do som das falas dos poucos discretos. Dos poucos, desculpa, discretos. Então, o errado, o erro ali é escapar do alto barulho e não ao alto barulho. Escapa, escapa de alguma coisa. Certo, pessoal? Então, valeu. Vamos fazer mais e mais questões ainda. deixa o gostei aí. Isso aí nos incentiva a colocar mais vídeos para vocês, mais do que nós estamos colocando. Certo? E não esqueçam de fazer a inscrição no curso de concordância verbal. Valeu e até a próxima aula.